Pessoal, nós estamos aqui no Brás, vamos gravar aí pra vocês peças mais estilo boutique, mais sofisticadas. Olha isso, gente, que maravilha! Tô aqui com a Gi, ela vai ajudar a gente a conhecer as novidades. Vamos lá, Gi, o que mais que a gente tem aqui? Olha, a gente tem conjuntinho que a gente vende separado, tá? A gente tem blazer e caldo. Esse daqui é a maninha mais popular, chama Roma Fitness. 45 e 45. A calça é PMG, GG e o inglês é PMG. 45 e 45. Caraca, o blazer 45, gente. Esse blazer aqui, ele é uma linha premium, ele é o montaria de poliamida, já o tecido melhor. Mais encorpado, né? Exatamente, ele é melhor, entendeu? Esse aqui, ele é 75. Aham. No atacado. Perfeito. PMG esse blazerinho, 75, a linha premium, gente. Ok, nossa, lindo esse. Temos o shortinho, a gente colocou aqui, lá que foi o centro, mas a gente colocou o em cima, tá? O shortinho, ele tá saindo 3%. 3%? É. Ai, que maravilha. Posso levar outras cores e outros tamanhos. Pode sim. PMG, GG, várias cores, tá? Perfeito. Perfeito. 3%? O shortinho mais de fome. Ai, lindo, gente. Olha como ficou top no look. Aqui é a nossa calça, é, Lini. Essa calça, ela é tipo, ela é jacar, tem bastante elastano. Tá vendo? Põe o cinto. Ok. PMG, 45 reais, tá? O cinto, ele vem na calça, tá, gente? Aqui só tá no blazer pra montar lookinho, ó. Isso. 45, calça Lini, gente. Essa calça é maravilhosa pro dia a dia. Ok. Aí o blazer? O blazer tá vendo. É aquele mesmo, né? Isso, que é o Home of Fitness, 45 reais. Gente, tem várias cores, tá bom, pessoal? Sim, perfeito. Tem várias cores. 45 o blazer, Home of Fitness. Calça Malha Pop, meninas, 45 reais. Gente, nossa calça, ela é 45, porque realmente, vários clientes falam, nosso tecido, ele é um pouquinho melhor, tá? É, nossas costuras, a gente reforça as costuras pra sair um pouquinho melhor. Perfeito. Olha o acabamento. Olha, é incrível. Gente, aqui é que o pessoal pega, tá exposta a peça, mas ele vai vir uma peça totalmente fechadinha ali pra você, novinha, tá? Isso. Então, essa calça, gente, ela é do 36 a 46 na numeração. Tem diversas cores, tá, pessoal? Muitas cores. Gente, olha aqui, ó, um pouquinho na paleta pra vocês verem, né? Tem várias cores, tá, meninas? Nossa, muito mesmo. A Home of Fitness também tem várias cores. Perfeito. Eu vou mostrar o lançamento pra ti. Lançamento, tá? Ai, misericórdia. Calça de jacar relevo, tá, meninas? Ai, que linda. Calça esquina, acompanho cinto, PMGGG, ela tem uma gramaturasinha aqui, tá, pessoal? Aham. Essa calça, ela tá por 40 reais, meninas. 40 reais, essa é maravilhosa, né, gente? Olha que look incrível. Temos a nossa linha premium, que é carro-chefe da favorita. Gente, nossa linha premium é carro-chefe, que é uma montaria de poliamida, que é igual ao blazer. Olha isso. Nossa calça, ela é 75, nossa calça, ela é 65. 65 e a linha premium. PMGGG, a linha premium. PMGGG, não, essa é top, gente. É aquele preço, e ela trabalha com a melhor poliamida do mercado, tá? Isso que é legal. Nossa, muito bom, muito bom mesmo. Tira uma promoçãozinha, eu preparei pra vocês. Uh, gosto. Nosso short pop na cor amarelo, PMGGG, 25 reais. Ai, que maravilha. E olha que lookinho lindo, gente. Só na cor amarela, tá? Só na cor amarela, 25 reais. Pra vender, Tia, olha como que dá pra ganhar dinheiro. Você monta um look de 25 reais, com um brazilho de 45, já dá um... Já, não, já faz uma liga, né? O pessoal já vai querer as duas peças. Essa calça aqui, a Giovana, tá chegando a reposição dela amanhã, meninas. Nossa, ela é linda. Calça Giovana, bolso na frente, bolsinho atrás. Ok. Diversas cores, do 36 ao 46. Meninas. Nossa, essa é linda, gente. Diversas cores, 50 reais a calça Giovana. 50 reais. Temos macaquinhos, folha amida. Ai, que fofo. Vou dar um desconto pra vocês, meninas. Ai, gosto, gosto. Vou dar um desconto pra vocês. Macaquinho, folha amida, só saia, ó, gente. Ele é um shortinho aqui, tá? Ai, que show. O meu filho, 75 por 60 reais. Olha, quinzão de desconto. Quinzão de desconto, mas já é... Caraca, já é mais brusinha, já é uma... Ó, já é um cinto. Gosto. Gosto demais. Vou dar 75 por 60 reais. Olha, 60 reais. Ganha um cinto de desconto. Eita, que maravilha. Olha ele como fica lindo, gente. Lindo, né, meninas, ó. Olha como ele fica lindo. Isso. Então, se você chegar aqui na loja, ele faz 75, mas se você falar que é chuchu, 60 reais. Muito bom. Ele faz também, tá, meninas? No online, você fala também. Ah, no online também, ó. É 75 por 65. Por 60, né, gente? Tem isso. Só quem é chuchu que vai pegar essa promoção, hein? Tem pra chuchu. E aqui, Gi? Nossa, eu já tinha diversas cores, né? Gente, olha o nosso online é pop, ó. Como é bom. Aham. Olha o acabamento. 3 por 100, várias cores, PMG. Temos essa aqui de 35 por 30 reais pra vocês, chuchu. 35 por 30 reais. Ficão de desconto. Eita, maravilha. Nossos brancos, temos essas cores, porém tá chegando mais cores, tá? Vai chegar a reposição de cores também. Crazy. Home of Fitness, 45. Certo. Lian Premium, 75. 75, ok. Calça Pop, 45, várias cores. Dá uma olhadinha aí no nosso Instagram, no site. Dá até lá, tá falando as cores e os tamanhos. 45. 45 a Lini, olha como ela é bonita. Ai, que linda, gente. E ela tem textura, né? 40 reais a jacá, tá, meninas? Nossa, maravilhosa essa. Tá bom? A folha amida, né? É. Temos essa daqui que é a Home of Fitness, que é 45, que é que tá com a gente no blaze. Sim. A folha amida, gente, que é a linha preta. A folha amida é muito top, gente. Meia cinco, gente. Esse tecido aqui é surreal, tá, pessoal? É pra vida. Ó. Olha lá, é calça. Surreal, tá? É, gente. Pra você revender também é muito bom. Não é transparente, né? Dá pra colocar, é. A folha não é transparente, né? Não, não são transparentes. São lindas, de alta qualidade. A costura é sempre rebatida, né, Gi? Exatamente. Gente, a gente via todo o Brasil. Transportadora, aéreo, correio, ônibus de excursão, drive-in-tru, tá? Meninas, também. Ai, maravilhoso. Chama a gente aí no WhatsApp ou se você preferir comprar pelo site também. A gente também tem o site, tá, pessoal? Aproveitem. Aproveitem, gente. Chuchu aqui tem aí bastante diferença. Só chegar aqui e falar que é Chuchu, que a Gi sempre atende vocês maravilhosamente bem. Faz promoção, faz desconto. É sempre legal, assim, quando a loja tem essa parceria aqui com a gente, tá bom? Contato pra vocês, nós estamos na Rodrigues dos Santos, 759. Aproveitem.